Salve salve galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Sets e vamos aí pra mais um Gameplay Insana, falando sobre este jogo lindo que é Glorious Island pro Android e pra quem joga no iPhone Forbidden Island ou Flat Union, beleza? Tem outros nomes também no Android que é o Grand Blue Seeker ou Age of Novel Rawls, dentre outros aí né, tem mais uns dois ou três. Galerinha, neste vídeo de hoje vou estar trazendo pra vocês o evento do Rob Luce, beleza? Um evento aí bastante legal, um evento secundário, mas vocês vão estar querendo saber mais um pouquinho sobre ele. Vou estar falando também pessoal, um spotlight deste personagem Rob Luce e neste vídeo ainda vou estar mostrando aí os códigos insanos dos próximos meses, do mês de janeiro, do mês de fevereiro e do mês de março, vai ter aí mais três códigos lindos, beleza galerinha? Dito isto já fica aí no vídeo, se você quiser pular diretamente aí pra parte dos códigos, vai na descrição e pula pra parte dos códigos, beleza pessoal? Dito isto galerinha, se você ainda não curtiu esse vídeo, já deixa aquela curtida e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra tá chegando notificações no seu celular sobre vídeos novos. Dito isto, vamos aqui seguir o ritmo da viagem. Então rapaziada, aí vamos aqui ser direto ao ponto, beleza? Sem querer ser extensivo, vamos estar falando sobre o evento Kylin Leopard, este evento que a gente vai estar falando um pouco sobre o personagem Rob Luce e eu vou estar mostrando aqui o que vocês devem estar fazendo e o que vai estar aparecendo aí pra vocês. É interessante que vocês saibam que eu tô fazendo esse vídeo aqui na minha conta secundária, que na verdade era a minha primeira conta, né? E acabou se tornando a conta secundária e pessoal, este está no servidor 294, beleza? Servidor 294. Eu não jogo muito dela, apenas trago alguns eventos, no momento temos os mesmos eventos dos outros servidores, né? O do Sengoku que vai acabar hoje ainda e o do Akaino que falta aí 3 dias pra estar acabando. Então galerinha, o evento do Rob Luce, beleza? É mais um evento aí simples na qual você vai ter aí pessoal, aquele mesmo padrão de eventos secundários, beleza? Se você quiser já pular aí pra parte do Spotlight dele, vou estar deixando na descrição, quer saber mais sobre esse personagem? Interessantíssimo, beleza? Vai lá na descrição e clica caso você não queira ver nada sobre o evento. E caso você queira ir direto pros códigos, vai lá na descrição e clica aí também, beleza pessoal? Ou assiste o vídeo todo que vai me ajudar muito mais no canal. Pessoal, ó, primeiro link, primeiro dia de vídeo, né galera? Primeiro dia de evento. A gente tem evento de recrutamento, segundo dia a gente tem evento de fases, terceiro dia a gente tem evento de arena, quarto dia a gente tem evento de liderança, ou dia de explorer, dia de muitas coisas, beleza pessoal? Então, são missões bastante simples, basta vocês estarem fazendo aí notavelmente tudo que você faz aí durante o dia que você vai estar completando todas as missões aqui do evento, beleza? No challenge, galera, no challenge não tem muito o que falar, né pessoal? Temos um challenge task, né, que vai ser material aí do laranja, né, material da avança de laranja de equipamento e 20 diamantes aí, 50 diamantes, né, no último, na última recompensa por dia, né, misturado com essa quantidade aqui. Vai dar aí 40, 70, 150 diamantes no total, beleza pessoal? Preview, galera, preview nada mais nada menos do que um evento, quanto mais pontos você fizer, melhor. É notável que quem for já bem forte, já bem muito poderoso, você vai estar conseguindo aí o level 15 aí bem facilmente, beleza? Mas já recomendo você utilizar aí um ou dois personagens super fortes pra você estar fazendo aí a fase, beleza pessoal? Aqui agora, pessoal, vamos estar falando aqui agora sobre o Actividade Shopping, pessoal. Que, olha só que interessante, não muda muita coisa dos outros eventos. Mas o que eu recomendo você estar pegando aqui nesse evento é a vitalidade, né, 1500 de vitalidade, é easy, né, você está conseguindo facilmente. Diamante, você também está conseguindo aí 1500 diamante nesse evento, beleza? É bem compensador, pelo menos isso aqui compensa bastante. Tem uma moeda do Mystery Coin também que você vai, a pena você estar pegando. O próprio Rob Lucy, caso você esteja utilizando esse personagem, você vai estar pegando aí 50 fragmentos dele aí por 700, chapeuzinho, beleza? Eu recomendo você estar pegando, caso você esteja evoluindo ele, caso você tenha ele bastante estrela, beleza? Já falando sobre o Gold aqui, é imprecedível, eu tenho que falar que Gold é a melhor recompensa aqui desse evento, beleza? Porque ele é baratinho e você vai estar pegando uma quantidade bem legal aí de Gold, beleza pessoal? E missões de recarga, né, literalmente aí todos os dias que você vai fazendo recarga, você vai estar pegando aí recompensas diariamente de recargas, né pessoal? Dentro dessas recompensas temos 10 fragmentos S, né, caso você seja aí VIP 3, mas se você fazer essa recarga diariamente, você vai ser sim VIP 3 provavelmente, né? Temos também aí pessoal, o Dale Wishing, né? Galerinha, eu vou estar mudando a minha opinião aqui em relação a isso aqui, pessoal. E eu vou recomendar que você esteja pegando esse material roxo aqui, beleza? O terceiro, não vale a pena que você trocar 100 diamante por 10 desse aqui, beleza? Então eu recomendo você estar pegando sempre o terceiro, beleza? A gente vem aqui, ó, primeiro dia, pega esse daqui, ó, HP 14, eu tenho 14, pode ver que eu tenho muito pouco, galera. E eu recomendo que você estar pegando porque você vai estar precisando muito desse material. Temos aqui no dia 2, pode pegar esse triangulozinho aqui azul, beleza? No dia 3, pode pegar o vermelho, galera, vai na fé. No dia 4, pode pegar esse dourado, beleza? O dourado. No dia 5, também pegue o dourado. No dia 6, também pegue o dourado. E no dia 7, você vai estar aí vendo o que você vai estar mais precisando, né? Se vai ser o Dream Speed que vem o 2 ou o Dream Speed 2, beleza? Então, desse daqui, pessoal, caraca aí, peguem esse material aqui, beleza? Pro potencial, porque esse material aqui você acha que tem muito, mas você tem pouco, pode ter certeza. Galerinha, finalizamos aqui o evento. E vamos estar falando aqui um pouco agora sobre o personagem. Na verdade, vamos estar fazendo uma leitura das habilidades desse personagem, beleza, pessoal? Dito isso, pessoal, já temos aqui, ó, o Ice Plane Skill dele, né? Na qual ele vai estar causando 324% de dano ao inimigo. E vai estar diminuindo a defesa do alvo em 15% por 2 turnos. Isso que vai poder estar acumulando aí até 30%, né, galera? E se você tiver ele 15 estrelas, né, na verdade 10 estrelas, ele vai estar diminuindo aí 30% e vai estar causando 421% de ataque, beleza, galera? Isso pode ser acumulado até 60%, beleza, pessoal? Caso ele venha a bater bastante ataque, né, com aquela habilidade lá do... Como é que se chama? Do dano adicional de 25%, né? Ou dar um turno extra de 25%, ele pode sim acumular mais do que 60%, beleza, pessoal? Não tem problema nenhum. As primeiras passivas dele, já falando sobre a passiva azul e a passiva laranja, a passiva azul dá HP e ataque 10% e a laranja, block rate e efeito hit rate 15%, beleza, pessoal? E já falando sobre a habilidade verde, ele vai estar tendo aí 137% de dano ao inimigo, né? E vai estar aumentando o block rate 25% por 2 turnos, né, galera? Isso vai ser aí pra ele, né, galera? Então, bastante interessante também, um personagem legalzinho e tal, mais as habilidades roxa. Ele vai ter tendo um ataque aí de critical hit, né, quando ele atacar. No próximo ataque, um ataque critical hit. Então, ele vai ter um ataque garantido de critical hit, né, galera? Bem assim, não é essas coisas todas não, mas vai dar bom, né? E a raid dele aí, que chama um pouquinho de atenção, né? Ele vai ter 20% de chance de... Pra ele ter imunidade a dano aí por quando ele vai atacado. Então, ele tem aí cerca de 20% de chance, né? De abrir aí, de... De ele abrir esse coming, né? E ele não ser... Não tomar dano aí quando ele é atacado, né, pessoal? Então, desde já, eu não recomendo, assim, você gastar fragmentos com esse personagem S. Tem muitos outros personagens S melhores do que ele, né? Então, pessoal, é um personagem que eu colocaria ali atrás ainda de muitos personagens S. Mas como tá tendo o evento dele, eu tô trazendo o vídeo de Spotlight. Então, vamos lá. A break dele, você vai tá conseguindo através lá da loja, né, do Pt Shop, beleza, pessoal? Antes eu voltei aqui sem querer, né? As skins dele, né, pessoal, vai ser aí com o passar do tempo, né? Provavelmente vai vir aí alguns eventos que você vai tá podendo tá pegando, né? Dentre esses eventos, você também tá podendo tá pegando a de HP lá no Shop normal, né, pessoal? Aqui nessa aba aqui, ó, no Shopping, aqui no Mr. Shop, você vai tá podendo tá pegando aí. Caso apareça ele aqui, beleza? Aparece aqui, dentre essas duas primeiras opções aqui, duas skins, né? Geralmente uma lendária e uma normalzinha. E pode ser que venha a do Rob Luce, beleza? Os equipamentos, equipamentos mais poderosos que você tiver. O material que você vai tá utilizando do Omori dele, pessoal, é o material aí que você vai tá botando de ataque. E outra coisa, né, geralmente vai ser Critical Rate, já caso ele tenha um efeito de hate, é legal, né? Mas ele não tem nada focado em habilidades, né? Mas tudo bem. Então, eu recomendo sim você colocar Critical Rate nele, beleza? Já que ele é um personagem bem legalzinho e é um personagem guerreiro, né? Já falando sobre as gemas, gemas nada que eu recomendo aí, entre aspas, né? Vai ser sempre a roxa e a laranja. A laranja não, é a vermelha. Que é ataque e defesa e ataque e HP, beleza, pessoal? Então, gemas é isso aí. Galerinha, dito isso, pessoal, eu já falei aqui sobre o personagem, já falei que ele não vale a pena você tá investindo nele, mas caso você tenha pego bastante copies no draw, eu já recomendo você tá utilizando ele, caso você esteja, por exemplo, com ele em 10 estrelas e um personagem lá, o seu segundo é mais forte e tem 5 estrelas, tá ligado? Aí você tá utilizando ele, ou então 7 estrelas, você também dá pra tá utilizando ele, beleza? De twist, galerinha, vamos estar falando agora sobre os códigos que foram vazados no mês de dezembro em relação aos códigos de janeiro, fevereiro e março. Desde já eu quero tá falando pra vocês que vocês vão estar podendo tá tentando entrar, mas não vão estar conseguindo. Esse código aí foi vazado pelo mod no grupo do Discord, beleza? Então, ó, vamos vir aqui, ó, a gente vem aqui em Red Encode e a gente vai tá colocando, pessoal, olha só, 2023-01-ACE. Esse é o nosso primeiro código, o código de janeiro, a gente vai tá apertando OK, a gente não vai tá conseguindo porque ele vai tá liberado no dia 1º de janeiro, beleza? O segundo código, galerinha, vai ser 2023-02-ROBIN, beleza, pessoal? ROBIN, vai ser o código aí de fevereiro que vai estar disponível pra vocês de 1º de fevereiro até o dia 28 de fevereiro, né? O terceiro código, né, que eu vou tá mostrando pra vocês, 2023-SANDI... Ah, tem um 03 aqui depois do 2023, hein? 03. Beleza, galerinha? Então, esse aqui é o nosso código de março, que vai ser do dia 1º de março até o dia 30 de março, beleza, pessoal? Ou 31, não lembro agora o exato, né? Mas esses são aí os três códigos vazares. Dito isso, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra tá chegando notificações de vídeos novos aí no seu telefone, beleza? E deixa aquele like pra ajudar o canal a tá tendo aquele engajamento, a tá chegando a mais gente no YouTube, a você tá ajudando o canal, a gente tá trazendo mais conteúdos, beleza, galerinha? De Twitch, tu é nóis, tamo junto!